Período de aquecimento encerrado e agora nós vamos para o início das provas Júlia Soares vai se apresentar A finalista da Copa do Mundo de Ginástica da Alemanha, Júlia Soares Júlia Soares Júlia Soares Júlia Soares Aí a apresentação da Júlia Soares Aí agradece ao público, dá tchauzinho, o público reconhece, aplaude